Opa! Bom, tenho certeza que algum parceirozão teu já te falou que no máximo a morenona poderia te dizer não na tentativa de ficar com ela. Isso é exatamente o que o Proto do nosso animal de hoje também pensava. Porém, era só o que ele pensava mesmo. Porque quando ele tenta se declarar pra morena, recebe um Sai daqui seu pé de porco! Mas isso motiva o nosso Proto a uma vingança. Afinal, isso aconteceu quando ele era criança. E uma criança bem fofinha, eu diria. Bem no estilo Thaís Carla. Porém, com essa rejeção ultra master, ele muda de vida. E nos dias atuais se torna um gostosão, todo malhado. E volta pra mesma escola de quando ele era criança pra tentar conquistar a mina. Que chamou ele de pé de porco. Então depois dá um pé na bunda dela. Ou pelo menos, esse era o plano, né? Porém, nem tudo vai do jeito que a gente planeja. O problema é que o Proto não tem ideia de como essa menina é hoje em dia. Afinal, fazem anos que ele não vê ela. Então vai ter que ir pra escola e descobrir lá mesmo. E assim acontece. Ele vai pra escola e começa a perceber que realmente é bom demais ser um burin tão gostoso. Também queria saber como é. Que tristeza. Haha, olha essas pelezuras jogando tênis. Por que você tá olhando, seu pervertido? Puta merda, tô bem no cu. Elas me descobriram. Passa o celular pra cá, seu safado. Pô, mas eu não fiz nada. Vocês tão me confundindo com o outro ali, não. Claro que não. Tu é feio. Ele é bonito. O único errado aqui é você. Perdão, meu caro. Mas eu vou te abandonar nessa. E assim que ele chega na porta da escola, percebe uma baita de uma confusão. E umas pessoas falando que alguém ia se confessar em público para uma tal de princesa brutal. Que é chamada assim por basicamente rejeitar todo mundo. E ainda dar apelido pra cada um deles. Ou seja, você já deve saber quem é, né, meu consagreido? Ainda bem que você veio, minha querida Rapunzel. Sei que sou um gostosão. Mas você não precisa se conter. Então realmente não vou me conter. Ah, porra. A mina pegou até o microfone. Muito obrigado pelo pedido de namoro. Mas é óbvio que eu nunca namoraria um pobre. Hã? Nerd, vagabundo, pervertido. E ainda mais com um cabelo de calopicita que joga Free Fire. É mentira, pessoal. Eu não jogo Free Fire. E, meus consagrados, a mina não só recusa como joga na cara de todo mundo todos os defeitos possíveis do moleque. Aliás, até mandou meio que uma detetive pra investigar ele. Só pra falar ainda mais mal. E, no final, ainda cria um apelido pro moleque. Escrevendo em um fucking banner. Pelo visto, não vai ser uma batalha muito fácil. E assim, o Proto vai pra aula em choque. Mas na aula consegue até tirar um cochilo. Onde se lembra exatamente do dia em que foi rejeitado. E chamado de pé de porco. E na sala, o moleque é pica. Já fez até amizade com a representante. E com um moleque que, na real, parece menina. Maccabi, já acordou? Tu não almoçou hoje, né? Comprei um pão pra você. Hã? Ah, muito obrigado. Me salvou, hein? Me salvou o caralho. Essa porra vai me engordar pra caramba. Vou ter que fazer 100 agachamentos quando chegar em casa. Ei, aí, meus amigos. Do nada, enquanto eles conversavam. Simplesmente, a princesa brutal aparece por lá. Procurando um tal de Tanabe. É a mesma de hoje cedo? Você serve, branquelo? Tu conhece o tal de Tanabeáquio aqui nessa sala? Tanabeáquio? Ah, o Tanabeáquio, né? Esse mesmo. Conheço, não. Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma porra. Só que aí o molecão aparece. Descobrimos que o burrão deixou uma cartinha de amor pra ela. Os cara é tudo animal, né? Depois de ver o que ela já fez, ainda tem da sorte. E no final, é o mesmo destino de todos os outros. Ela dá aquele apelidão e rejeita o cara. Só que quando ela sai da sala, o amigo que parece menina do Prota, que por sinal se chama Shuri, diz que a Dagaki-san tem personalidade horrível. E é aí que o Prota percebe quem é ela. Por conta do nome, simplesmente vai atrás dela. Do nada. Então ela é a da Dagaki. Moleque maluco da cabeça. Sim, ele realmente vai no corredor só pra ficar encarando a mina. Onde percebe uma grande oportunidade. A oportunidade de se tornar membro do canal. É, meus consagrados. Você aí que quer dar aquela apoiada a mais no canal, considere se tornar membro. Para ter diversos benefícios. Como ter os vídeos em acesso antecipado. Antes de todo mundo, obviamente. Ter selos de destaque. Prioridade de resposta nos comentários. E o melhor. No final de todos os vídeos, eu estou citando todos os membros. Jubileu Supremacia. Então se tu gostaria de me apoiar, essa seria uma ótima forma, meu consagrado. Enfim. Depois de descobrir o alvo dele. Ou seja, a Aki. Ele literalmente começa a investigar a mina. A cada segundo do dia dela. Hum, de veras interessante. Então quer dizer que durante o dia... Ela vive normal. Que merda de anotação. Só que aí ele é meio burro. E acaba perdendo a Aki de vista. E não a encontra mais em nenhum lugar. Até que sem querer, ele vê a mina que está sempre junto com a Aki. E decide seguir ela. Onde ela acaba parando em um galpão no fundo da escola. E ninguém mais, ninguém menos que a Aki está lá dentro. Então quer dizer que ela está aqui. Vou ficar bem quieto e observar. Não importa o que aconteça. Hã? Puta que pariu. É uma aranha. É um Homem-Aranha. É um Homem-Aranha preto. Vai comer a gente. Se esconda. Opa. E ele até tenta meter o louco. Que não queria bisbilhotar. Mas que tinha visto a amiga dela entrar lá. Ou seja, está bisbilhotando, né? E óbvio que a Aki não acredita muito. Mas vale para ele só vazar de lá. Só que é nesse momento que o Prata percebe. O pratão de pedreiro da menina. E não só isso. A Vinala já tinha comido várias marmitonas de pedreiro. Pô, não precisa ficar com vergonha. É normal comer bastante nessa idade. Tá porra! É uma Hornet? Hong Kong dá desgrama. E ela até tenta se explicar. Falando que tem um problema de saúde. E que precisa comer pacas. E não desmaia. Mas nesse ponto, o Prata já está feliz na vida. Afinal, descobriu o ponto fraco dela. E mete a desculpa. Falando que precisava ir embora. Mas a Aki fica bravona. Falando que se ele contasse isso para alguém. Ele ia ter o jubileu arrancado fora. E assim, ele passa os próximos dias de alguma forma tentando se aproximar dela. Mas como sempre, ela tratando ele mal. Porém, na escola, ninguém percebe isso. E acham que ela, na verdade, está tratando ele bem. A escola toda está falando que você está se dando benzão com a Aki. Hã? Será que na verdade eu estou conseguindo, então? Vou arrancar seu jubileu. Tu está querendo me castrar, sua louca. Porém, só ele percebe que ela está tratando ele mal. Porque o resto da escola acha que ele está se dando super bem com ela. E é aí que mora o problema. Porque aquele gordinho que tentou se declarar para ela antes. Começa a ficar com inveja do Prota. E possivelmente com raiva da Aki. E percebemos isso quando ele simplesmente dá uma bolada na cabeça do Prota. E depois passa mandando um. Não fica se achando, seu gostazão. Mas deixando isso de lado por enquanto. No fim do dia, nos é mostrada a Aki. Voltando da escola. Junto com a Yoshino. Onde quando a Yoshino sai para comprar algo para a Aki comer. Simplesmente o gordinho aparece por lá. Putaço. Ele pega o cabelo da Aki. Falando que ela é uma safada que recusou ele. Só porque ele é feio. Enquanto agora está saindo com o Maccabi. Que é um gostosão. Até que ele tira uma tesoura do bolso. E vai logo para cortar o cabelo dela. Só que aí meus amigos. Só que aí o gostosão do Prota chega. Segurando a tesoura com a mão. Eu já imaginava que isso ia acontecer alguma hora. Você está ferida? Eu que deveria estar te perguntando isso. O importante é que você está bem. Isso aqui não é nada. Nem dói. Que dor. Que dor do caralho. Minha mão vai cair fora. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Quero gritar. Eu estou desmaiando. Você está bem? Opa. Nunca estive melhor, minha donzela. E assim o Prota já começa a pensar. Quem ganhou a confiança? Quem ganhou o coração dela? Onde nos é até passado uns flashbacks de quando ele era criança. E estava sofrendo bullying de umas crianças. Onde a Aki salva ele. Mas depois destrói ele. Recusando a declaração. E chamando ele de pé de porco. Ou seja, hoje em dia ele odeia e despreza ela. E está começando a ficar pronto para a vingança. Fazendo ela se apaixonar por ele. Pelo menos é isso que está passando na jaquinha dele nesse momento. E aí? Mais tarde em casa no mesmo dia. Esse é o meu plano. Deter, lol. Essas crianças góticas de hoje em dia, né? Bizarro. Sim. Essa Loli aí, por incrível que pareça, é a mãe dele. Só que voltando aos assuntos do Prota, toda estava dando 100% certo para ele. Só que nem tudo pode dar certo. Então, no dia seguinte, ele vai para a escola. Obviamente, se achando gostosão, né? Ainda mais pelo que aconteceu no dia anterior. Onde ele até mesmo se tromba com um gordinho, que pede desculpas para ele. E ele manda logo o discurso do Naruto. Nem se preocupa, meu bom. Eu também já fui como você. Apaixonado? Não. Gordinho mesmo. Ah. Mas aí, logo que ele vai para o armário, encontra uma carta. Onde está escrito nada mais, nada menos que... Pede porco. Ou seja, ele já foi descoberto pela Aki. Ou por alguma outra pessoa, né? Não sei quem é. Não posso falar. E aí, que se você quer continuar com esse animaço, deixa aí nos comentários. Hashtag parte 2. E muito obrigado a todos os membros Jubileu Supremacia por estarem me apoiando no canal. Até a próxima, gurizada. Falou.